Pessoal, nessa aula, nós vamos falar especificamente sobre a placa-mãe, a chamada motherboard. E por que ela é tão importante? Bem, pessoal, a placa-mãe do computador, como eu vou mostrar para vocês agora, ela é um componente que serve de centralizador da conexão de diversos componentes e dispositivos do computador. É nesta placa-mãe que nós vamos conectar o processador do computador, que é a CPU, a unidade central de processamento, é nessa placa-mãe que nós vamos conectar os pentes, os módulos de memória RAM, que é a memória principal do computador. É através da placa-mãe que nós vamos conectar diversos periféricos, sejam eles periféricos internos, como, por exemplo, o disco rígido interno, ou ainda periféricos externos, como um mouse, um teclado, o monitor do computador. Então, a placa-mãe, ela centraliza a conexão dos diversos dispositivos do computador. Vou mostrar para vocês agora como isso funciona bem na prática. Observa a imagem. Eu tenho ali a minha placa-mãe e agora eu vou conectar o processador do computador, a unidade central de processamento, a CPU, que é o componente responsável para processar de forma centralizada os diversos dados do computador. Então, esse processador é conectado na placa-mãe. Outro componente muito importante que nós conectamos na placa-mãe é a chamada memória RAM, que é a memória principal do computador, que é conectada através dessas placas, esses módulos de memória RAM, conhecido como pentes de memória RAM, que a gente conecta, e através de slots específicos da placa-mãe para esse componente. Tem vários outros. Placas de expansão, como, por exemplo, uma placa de rede, que agora eu resolvi conectar na minha placa-mãe, existe lá um slot específico que me permite conectar essa placa de rede, que também vai ser conectada na motherboard. Outros dispositivos bem conhecidos, o próprio disco rígido, eu vou pegar esse meu disco rígido aí e vou conectar através de um cabo específico, aqui eu vou usar um cabo SATA que eu conecto no disco rígido, e a outra extremidade, a outra ponta desse cabo, eu vou conectar lá na placa-mãe, fazendo com que, então, esse disco rígido, se vocês bem perceberem, também seja conectado no computador através da motherboard, através da placa-mãe. Temos outros componentes, até periféricos externos, uma webcam, por exemplo, se eu pegar uma webcam e ela for do tipo USB, lá na placa-mãe existem as chamadas portas USB, que são encaixes específicos para conectar periféricos externos. Nesse caso, então, estou pegando essa webcam e conectando através de uma porta USB na placa-mãe, na motherboard. Bem, com isso, pessoal, o que eu quero relevar com vocês é que a placa-mãe, aqui em resumo, nos mostra que ela é um dos componentes mais importantes do computador, porque ela permite a conexão de diversos dispositivos no computador, ela acaba centralizando a conexão desses diversos dispositivos, como vimos aí. Mas deixa eu mostrar uma outra historinha que eu acho interessante entrar nesse debate. Olha essa imagem que interessante, até vou sair da tela um pouco. Aqui nós temos o processador do computador, que é conhecido como CPU, porque muita gente, pessoal, acha que CPU é o gabinete do computador, e não é. A CPU é o processador do computador, é a unidade central de processamento. E como eu já mostrei para vocês no vídeo, o processador é conectado na placa-mãe, na motherboard, que é, então, conectada no gabinete. Então, a gente pode imaginar que o processador é conectado na placa-mãe, e aí a placa-mãe com o processador é colocada dentro do gabinete. Portanto, o gabinete não é a CPU. A CPU, vou repetir, é o processador, a unidade central de processamento. Esse também é um ponto muito importante de debate, porque muita gente acha que o gabinete é a CPU, quando, na verdade, é o processador. Outro ponto importante. Quando a gente pensa nas partes que compõem uma placa-mãe, existem várias nomenclaturas que podem aparecer. Eu vou citar algumas delas que vocês estão enxergando aqui nessa imagem, mas eu vou ampliar para a gente enxergar um pouquinho melhor. Observa, nós temos o chamado soquete. O que é o soquete da placa-mãe? É o encaixe para conexão do processador. É o encaixe para conexão, então, da CPU, da unidade central de processamento. O que é o slot? O que são os slots da motherboard, os slots da placa-mãe? São os encaixes para conexão de placas de expansão, como, por exemplo, essa placa de rede aqui, eu conectei através de um slot. Ou aquela placa de memória RAM, eu conectei através de um slot. Isso porque slots são encaixes da placa-mãe, da motherboard, para conexão de placas de expansão, sejam elas placas de memória, placas de rede, placa de vídeo, placa de som e assim por diante. Também temos as chamadas portas. Alguém diz assim, ah, eu vou conectar o mouse e o teclado à webcam numa porta USB. Portas são os encaixes da placa-mãe para periféricos externos, aqueles que ficam fora do gabinete. Então, nós temos várias portas, como a porta USB, a porta paralela, a porta serial RS-232, a porta PS2, a porta HDMI, a porta VGA e tantas outras portas, que, como eu disse, são encaixes para periféricos externos. Bem, outro componente bem relevante no estudo aqui da nossa placa-mãe é o BIOS, que significa Sistema Básico de Entrada e Saída. Do inglês, BIOS significa Basic Input Output System, traduzindo para o português, o Sistema Básico de Entrada e Saída. E o BIOS é um software que está armazenado dentro de um microchip que é colocado lá na placa-mãe. E qual é a função desse BIOS? É permitir a inicialização do sistema, porque, quando eu ligo o meu computador, os primeiros dados que serão enviados para a CPU processar estão aí nesse microchip, através desse programa, desse software chamado BIOS. Então, BIOS fornece as primeiras instruções para a inicialização do sistema, para a inicialização da máquina, para a inicialização do computador e vem, claro, na forma de um programa armazenado num microchip que, então, é conectado pelo próprio fabricante naquela placa-mãe. Outros dois componentes, ou mais componentes, que sugerem estudo importante, um deles é o conjunto de chips chamado Chipset. Chipset é um conjunto de chips, então, não é formado por um só, por exemplo, aqui eu estou mostrando dois chips formando esse Chipset, que servem de intermediário entre a comunicação dos periféricos e também da própria CPU. Então, o Chipset é um conjunto de chips que controla a comunicação dos diversos periféricos conectados aqui na placa-mãe com a CPU, que é o processador do computador. É como se eu dissesse que o Chipset faz essa função de intermediário, ele fica intermediando a comunicação e controlando a comunicação entre periféricos e CPU. Essa é a função desse conjunto de chips chamado de Chipset, normalmente formado por um chip conhecido como Ponte Norte, que fica mais próximo aqui ao processador, e um outro chip chamado Ponte Sul, que fica um pouco mais distante do processador, esse conjunto aí chamado Chipset. Bem, agora podemos resolver questões sobre os assuntos que discutimos aqui. Acompanha comigo essa questão, diz assim, alguns componentes, como por exemplo, memórias RAM, HDs e processador, são instalados na placa-mãe, certo ou errado? Bem, pessoal, acabamos de ver que a memória RAM é instalada assim na placa-mãe através de pentes, módulos de memória, né? HD é o disco rígido, que também, de alguma maneira, vai ser instalado na placa-mãe através de um cabo específico para ele. O processador é a CPU, ele é encaixado lá na placa-mãe através de um soquete, que é o encaixe da placa-mãe para conectar o processador. Então aqui é bem interessante, porque está certíssimo, todos esses dispositivos são de fato instalados na placa-mãe, então marcamos como certa a questão. Vamos ver uma outra questãozinha aqui dizendo assim, Conector acoplado à placa-mãe de um microcomputador disponível para a instalação de dispositivos como placas de memória e placas de periféricos. É o letra A, BIOS, letra B, SETUP, letra C, SLOT, letra D, CULLER. Pessoal, quando ele diz Conector acoplado à placa-mãe para instalação de placas, sejam elas placas de memória ou placas de periféricos, aí nós vamos chamar isso de slots, porque slots são os encaixes da placa-mãe para a conexão de placas, que pode ser, como eu disse, a placa da memória RAM que a gente fez a instalação ali, pode ser uma placa de rede, uma placa de vídeo, uma placa de som, então para instalar placas na placa-mãe existem encaixes específicos chamados de slots, por isso a resposta aqui correta, letra C de Canadá, sem dúvida nenhuma para essa questão. Certo, pessoal? Mais um vídeo. 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 E aí